2 ô fila da puta mas perto do bomba aí? Calma, coronel, olha pra ele não Ele fugiu, coronel, agora pode deixar ele ir embora Não vai passar não, é doido de caralho Para aí, filha da puta Nossa, só com nós acontece isso Ele correu, velho, ele é covarde, ele é covarde Ele abriu o gás, cuidado Ele fugiu, velho Foi pra baixo não, coronel Eu tô feio, ele não liga não, velho, ele tá de boa Você ia pegar ele, velho? Rapaz Um camarada vem atacar a dele, ele pega um cara desse aí e mata, velho Ele é uma barra de ferro no meio do rampzinho, velho E aí, Gordão, como é que foi? Nossa aventura hoje foi massa Vem, Gordão, filmei tudo Eu vivi sem o meu problema Ave Maria, que lombra